Stand this... Tension! Isso é prazer Acerrado Maia tia Isso é da saúde De novo assado A nossa assado A só tudo Deve ser lá e então Pia de piada Pia de piada Pia de piada Acerrado 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 Maia tia Isso é da saúde De novo assado A nossa assado A só tudo Deve ser lá e então Pia de piada Pia de piada Pia Seja de piada Acerrado Nome 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 Estô Be marriage E aí E aí